Bem-vindos, nerds fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro com mais um vídeo de Diablo 4, agora pra falar do nosso querido gordinho, o Druida. Cara, os melhores vídeos com as animações de skills e com algumas explicações que eu achei foram no canal Comeback Kids, então eu tô pegando os vídeos deste canal e trazendo pra língua portuguesa, além de fazer o react das animações de skills. Então, se vocês quiserem, sigam lá o canal The Comeback Kids, porque o cara é bravo e os vídeos são muito bem editados. A mecânica única da classe de Druida é o Crushing Blow, tá? O Crushing Blow vai pegar uma porcentagem do life máximo da criatura e vai simplesmente dizimar quando ele acontece. É tipo um critão, mas não é qualquer crítico. Independente do seu dano, depende do life da criatura. Porém, ele é capado em termos de bosses e PVP. Então vamos dizer que você pega uma caveirinha e você dá uma porradona e vai sair um Crushing Blow daquele ataque. Você tira 20% da vida máxima da caveira instantaneamente. Se ela tem 100 de vida, você come 20 e não tem nada a ver com o dano da sua skill. É um dano extra, tá? É claro que bosses que tem life muito grande, se você pegar 20% do life do boss, seria um absurdo. E pra PVP também seria um absurdo. Vamos dar uma olhada aqui nas skills de Druida. Eu vou pausar um pouquinho pra explicar algumas coisas, porque o Druida tem muita mudança de forma e isso afeta como você joga. Aqui tem as skills básicas do Druida. Ele tá falando, ó, ele tem skills básicas, defensivas e ultimate. Mas o Druida também tem Spirit, Companion e Wrath. Beleza. Então ele tá falando que as skills básicas vão ser usadas como filler, quando você não tem mais nada pra usar. Isso aqui é interessante, ó. Earth Spike, Shred, Storm Strike and Maul. Shred e Maul são duas skills que envolvem Shapeshifting, que é mudança de forma. Shred, você vai virar um lobo, né? O lobisomem. E você tem 30% de critar duas vezes. 30% de chance de critar twice. Duas vezes. Seguidas, tá? Maul é uma porradona. Você vira urso e dá uma porradona no chão. Então essas são as skills básicas pra você gerar Spirit, que é o seu recurso, né? O Maul é o que mais gera. Então o que mais você vai ver Druida fazendo aí é virar ursão e ficar bum, 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 batendo no chão. Além de fortificar. Fortificar também o efeito de Druida, que é basicamente você ganhar uma porcentagem do seu life máximo como life extra, como escudo, vamos dizer assim. O seu life fica com a barrinha, com a bolinha vermelha e mais um escudo. E o Earth Spike é um pula pirata, né? Surge assim um pino do chão e te dá um dano. O Storm Strike é meio que um Chain Lightningzinho, porém um Chain Lightning que você bate melee. Você bate corpo a corpo e ele se espalha pros alvos próximos. Vamos ver as outras skills. São as skills que custam Spirit agora, tá? Wind Shear. Pulverize, que é a porrada, ó, custa 30. Lenhada. Landslide, que são três pilares de terra causando dano nos adversários. E Tornado, que é, né, esse Virilind aí que vai pra cima dos adversários. Então você vai misturando os tipos de dano, né? Tem uma tendência a combinar dano corpo a corpo com dano à distância ou misturar os dois, né? Ou misturar não, ou dá preferência. Você faz corpo a corpo, você faz a distância ou você mistura os dois. Aqui são as defensivas. Ciclone Armor. Você tem uma armadurazinha, absorve dano e também afasta os inimigos. Esse é o Earth and Bulwark. Você tem uma armadura de terra que absorve dano e depois explode causando dano aos inimigos. E você tem o Atropelar, que é muito legal. Minha skill favorita é que você atropela os adversários em forma de urso e dando 1.6 segundos de stun. O Debilitating Roar, ele diminui o ataque speed dos adversários por 22%. E o Revenous Bite aqui, que é a mordida do Werewolf. Vale a pena lembrar que nem todas as skills estão descritas aqui, tá? O Druida tem mais habilidades que já saíram. Tá lá na árvore de talentos, eu vou mostrar no final pra vocês, mas eu não vou passar uma por uma porque demanda muito tempo, tá bom? Mas, por exemplo, o Druida tem um grito que te transforma em urso e recupera 20% da sua vida máxima. Você se cura, tá? Isso é muito forte no jogo que vem por aí. Aqui são os companions, né? As suas companhias. Você pode invocar dois lobos e você pode invocar Ravens também, corvos, né? Aí você tem a passiva e a ativa. A passiva simplesmente deixa os seus lobos lá batendo, assim como os corvos. A ativa dos lobos direciona os lobos pra um alvo e dá 50% de chance de crítico. Já os corvos é muito forte, velho. Muito roubado, tá? Você pega uma área, dá um dano grosseiro, tá? O dano do corvo é 64 a 78. E você dá 107 a 131 de dano periódico aqui e causa vulnerabilidade. Vulnerabilidade causa os inimigos a tomarem 30% a mais de dano. É muito roubado. Vine Creeper sai do chão e envenena um dos inimigos e você pode ativar pra enraizar os inimigos numa área, dá um stun e causar veneno em todos deles. É o seu terceiro pet, vamos dizer assim. Agora são as habilidades de Ra do Druida, tá? São as habilidades com maior área e maior controle. Hurricane, que é a tempestade, né? Fica em volta dele, causando dano. Tem a Pedrona aqui, Boulder, ó. Esmaga os inimigos e tem chance aumentada de Crush and Blow. Lembra do Crush and Blow, que é a mecânica dele? E 15% a mais de chance. E agora os Ultimates. Aqui é a chuva de... É o Cataclisma, né? Que é a chuva de tempestade de raios, basicamente. Muitos tornados, muitos raios e vai causando dano em área. O Wrizzly Rage, você vira o ursão e vai em direção aos inimigos. É... Unstoppable, né? Você não pode ser enraizado, não pode ser stunado. Você simplesmente fica livre de todo o controle. E você regenera o Spirit e tem habilidades únicas. E o Petrify, que você petrifica. Um petrificos totalos em todo mundo. Mas se o alvo tomar dano, ele sai da petrificação. Porém, você tem 25% de chance de aplicar o Crush and Blow. Enquanto o cara tá petrificado, você quebra ele e você dá mais dano. Galera, no último vídeo, o vídeo da Sorceress, o que eu fiz foi ir na árvore de talentos e mostrar pra vocês talento por talento e tal. Isso é muito fora de mão, porque demanda muito tempo. Então eu vou deixar pra vocês aqui o site, ó. É o loteric.github.io Diablo 4 Build Calc. Ou você digita no Google Diablo 4 Build Calc. E aí você tem toda a árvore de talentos do druid aqui. Todos os aspectos. E tem também as árvores que você usa pra fazer paragon. Se você quiser ver nodo por nodo. Se você quiser ver cada talentinho aqui, por exemplo, ó. Wind Sheer. Que a gente nem mostrou ali o Wind Sheer direito, né. O que que ele acontece, ó. Tem 35% de chance de fazer os inimigos ficarem vulneráveis. Enfim, tem as árvores de talento pra você explorar aqui. Você pode fazer isso por conta própria. Porque leva um tempo. Se eu for fazer um vídeo sobre isso, vai dar meia hora. E eu não quero que seja dessa forma. Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês os aspectos. O que que são os aspectos? Os itens únicos, tá, que você conquista fazendo dungeons, tá, e com drops, eles têm aquela característica, como se fosse no Cubo de Canai do Diablo 3, aquela característica única, tá. Você pode extrair esse poder dentro do Codex of Power e usar ele pra encantar os seus itens pra que você tenha estas propriedades no seu personagem. Então, por exemplo, aspecto da força ciclônica. Sua armadura de ciclone te prover redução de dano físico. Em adição, você pode usar ciclone armas nos seus aliados. Olha só, você pode fazer um druida mais suporte. Interessante, né. Aspecto of Mending Stone. A duração do Earth and Boar, que é aumentada em 6 segundos. Em adição, matar o inimigo com skills de terra repõe X, né, porcentagem, da sua barreira eterna, etérea não, barreira de terra ativa. Já é um negócio legal pra você ficar usando o Earth and Boarque. Skinwalker Aspects. Quando você usa um shapeshifting, né, mudar de forma, isso aqui é meio bizarro, né. Quando você usa uma skill de mudar de forma, que muda a sua forma, porque se você tiver em forma de urso apenas usando uma skill que te transforma em urso, você não vai mudar de forma, você vai ficar só spamando. É, você ganha tanto de life e se você tá em full life, você ganha a mesma quantidade de fortify, que é de escudo, né, que o druida tem essa mecânica também. Ele ganha porcentagem em cima da vida máxima e escudo. Muito grosso. O druida vai ser o tancão do jogo, velho, né. Stalking Beast, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Você ganha stealth por 2 segundos quando matar o inimigo com shred. Shred é a forma de lobo, né. Então o druida pode jogar tipo como um rogue também. Quebrar stealth com ataque te garante emboscada, o que te garante critical strike por 1 segundo. Então você vai sair do stealth já dando crítico, se pá, dá 2 críticos. Você já sai, já dá um ataque, já emenda outra habilidade, já dá 2 critão. Isso aqui é muito interessante, faz o seu druida funcionar como um ladino, né. Aspecto vigoroso, você ganha redução de dano enquanto você tá em forma de lobo. Interessante, né, esses aspectos defensivos aí que você pode pegar no Codex of Power. Aqui nós temos os aspectos ofensivos. As skills de terra te dão mais porcentagem, né, 40% de critical damage em inimigos que estão controlados. Que estão lentos, que estão stunados, que estão, enfim, estão muito fortes aqui. Crash stun no aspect. Night Howler aspect. O seu Blood Howl aumenta a chance de crítico em 5% em edição. O Blood Howl também afeta os companheiros inimigos e players por 3 segundos. Então o Blood Howl é aquela skill que eu falei com vocês que não tá nesse vídeo. Mas é um grito do urso que recupera 20% do seu life máximo. Então vai te curar, vai aumentar o crítico de todo mundo em 5% e afeta os seus pets e os 3 players por 3 segundos. Foda, né. Overcharge Aspect é um Lucky Hit. Só pra explicar de novo o que é o Lucky Hit. Vão ter todas as habilidades que você tem. Vou mostrar aqui na calculadora, por exemplo. Vamos pegar aqui o Wind Shear. Wind Shear tá ali. Lucky Hit Chance 33%. Então quer dizer que quando você tá usando essa habilidade Wind Shear, ela tem 33% de chance de engatilhar, de triggerar os seus efeitos de Lucky Hit. Ele usa todos os efeitos de uma vez. Você pode ter um efeito, dois efeitos, três efeitos, cinco efeitos na sua guia. Né, efeitos únicos. E se você acertar esses 33%, ele vai ativar vários. Tá bom? Aqui ó, o Lucky Chance Dwarf Spike, por exemplo, é 25%. O Mal tem 33% também. Então Lucky Hit. Se você usa a habilidade lá, pum, 33%. Ele tem até 10% de chance de quando dar dano de raio. Esse Lucky Hit aqui tá esquisito, porque você tem que acertar o Lucky Hit da skill. O Overcharge Aspect também tem até 10% de chance. Então isso aqui tá meio estranho, porque a chance você já tem quando você usa a habilidade. Mas é a chance de dar dano de raio extra quando você sobrecarrega um alvo por três segundos. causar qualquer dano direto, faz ele pulsar adicionalmente pra outros alvos. Ah, tá. É um debuff que você põe no alvo. Entendi agora. Entendi agora. Lucky Hit, por exemplo, você usa Mal, que é um dano em área, com 33% de chance de Lucky Hit. Então você afeta todos os alvos com até 10% de chance de quando causar dano em raio, você sobrecarregar o alvo e causar dano em área. Então isso aqui serve pra aquela habilidade que a gente viu antes, básica, por exemplo. E é o Storm Strike que faz o raio ficar rebatendo nos alvos. Um dos usos, né? Entendi melhor agora. Aspecto of Rampage Wearing Beast, né? O aspecto da duração do Grizzle Rage, que é o Ultimate, aumenta em uns segundos. Em adição, todos os Critical Strikes, quando seu Ultimate está ativo, fazem o seu dano aumentar em 10% da duração. O dano de crítico. Então você sai gritando loucamente. Aspecto da retaliação. As suas skills de core causam 20% de dano aumentado, baseado no seu porcentagem de fortificado. Até 20%. Então quando, né, se você tiver, vamos supor, 20% a mais de vida fortificada, ele vai te dar 20% de dano extra. Aspecto do Pastor. As suas core steals, né, as suas skills cores, as skills primárias, principais, dão 6% de dano para cada pet ativo. Caramba, velho. Se você colocar os... Peraí, você tem dois lobos, dois corvos e o Vine Creeper. São 5v6, 30% a mais. Ô louco, velho. Ô louco. Hurricane Damage é aspecto da tempestade. O dano do Hurricane, né, do seu furacão, é aumentado em 7%. Para cada segundo, ele tá ativo. O Hurricane é aquele que fica girando em volta de você e você tem que chegar perto dos inimigos para eles tomarem dano. Acho meio estranho isso aqui. Enfim. Pulverize, aspecto do horror ursino. Pulverize agora também é uma skill de terra. E depois de castar Pulverize, Tectonic Spice continuam dando x dano depois de 2 segundos. Então isso aqui é muito legal porque você pode combar as skills de fera, né, as skills de mudança de forma, as skills também de magia. Lembrando que se você tá em forma de urso ou tá em forma de lobo e usa uma magia, você volta em forma humana. Então você fica trocando entre essas 3 formas o tempo inteiro. Usa uma skill de mili de dano, você vira lobisomem. Usa uma skill de área forte ou de tanque, você vira ursão. Usa uma magia, você vira druidinha, urdinho fofinho. E aqui, as skills, né, os aspectos de recurso e utilidade. Magal aspect, sempre que você toma dano como ursão, você ganha 1 de spirit. Achei meio meh. Storm beast aspect, as suas, ó, lucky hit, tá, as suas skills de tempestade tem até 15% de chance de te conceder 15 de spirit. Isso aqui é um buff, né, quando você acerta lucky hit, isso aqui vai tá ativo durante um tempo. E as suas skills de tempestade agora também são skills de werewolf, de lobisomem. Então você tem storm skills, você pode continuar usando skills de lobisomem que vão ser skills de tempestade. Isso aqui é bem louco, né, isso aqui vai recuperar bastante do seu recurso. Interessante, você pode sair batendo, gastando. Legal. Aspecto do insaciável. Depois de matar o inimigo com shred, sua próxima skill de lobisomem gerará, 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 gerará 20% mais de spirit e dará 20% a mais de dano. Né, aqui estão as, as dungeons, né, o nome das dungeons, onde você pega esses itens com essas, é, características. Aspecto balístico. Quando você tem life fortificado, as, as skills de terra ganham mais 3. No Diablo 4 tem aquela coisa de mais 3 to all skills. Olha que legal. Então se você fortifica o seu life, ou seja, geralmente life fortificado é com as skills de urso, você depois vai usar skills de terra pra causar dano, boulder, earth and spike, você vai ganhar mais 3 nelas. Durante a duração do seu fortified life. Legal. Muito legal mesmo. Aspecto da areia movediça. O dano das suas skills de terra, é, dão slow nos inimigos de 25% por 5 segundos. Dá pra combar isso com aquela, com essa parada aqui do ofensivo, né, que você, olha lá, dá 40% a mais, ó, as skills de terra dão 40% a mais de critical damage em inimigos com crowd control. Então se você usa esse combinho, né, de as skills de terra dão slow e as skills de terra critam 40% mais doloroso, glorioso, né. E o aspecto do, mudou, da mudança de forma. Enquanto seu hurricane estiver ativo, você ganha mais 3 no shapeshifting skills. O hurricane é aquela armadura que fica girando em cima, embaixo, embaixo não, em volta de você, né, causando dano de vento. Você precisa grudar pra você causar dano, porque ela fica em volta de você, mas aí você vira lobo ou você vira urso, você tá com mais 3 no shapeshifting skills, você fica colado no alvo causando dano. Isso aqui faz bastante sentido, é um combinho bem legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre druida. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Um beijo do obro. Nosso conteúdo é diferente. envolveu-se no link na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.